Conforme é anunciado, nós vamos falar agora sobre a entrega das cestas básicas para as famílias carentes de Três Lagoas. A Secretária de Assistência Social teve um imprevisto, não pôde comparecer aqui nesta manhã, mas representando a Secretaria, nós estamos recebendo aqui a Mel Nunes, que é a coordenadora de benefícios, na verdade, a Mel Nunes, que é a diretora de proteção da Secretaria de Assistência Social, e a Mariana Cobra, que é a responsável, coordenadora do setor de benefícios da Secretaria. Meninas, eu quero agradecer pela presença de vocês, bom dia, sejam bem-vindas. Bom dia, Ana. Bom, vamos falar então, a Prefeitura, mais uma vez, vai fazer a entrega dessas cestas para as famílias carentes, é o Natal Solidário? Isso, nós estamos com o sexto ano já dessa campanha, é uma campanha que é pensada para atender a população, nesse período de final de ano, que a gente sabe que já entra o recesso de escola, e as crianças, elas alimentam na escola, e aí, se está em casa, acaba consumindo mais alimentos, né? Então, a Prefeitura pensa nessa população, e a gente está com esse sexto ano já de atendimento. Estamos já há um mês, já realizando as entregas das senhas, porque as famílias que são selecionadas, elas são através de uma lista disponibilizada pelo Ministério, e tem os critérios que a gente utiliza para que essas famílias recebam. Hoje, nós estamos nos preparando para entregar 4.513 cestas. São bastante cestas, né? São bastante. Pode concluir. Eu ia dizer que as famílias já estão recebendo as cestas, nós vamos iniciar nas senhas, nós vamos iniciar na segunda-feira, no dia 19, tem uma programação até o dia 21, no dia 19, nós vamos entregar para as famílias que são cadastradas, estão selecionadas através dessa lista do CRAS, Ana Maria. A entrega vai ser das 7 às 17 horas, lá na Escola Elaine de Sá, uma parceria com a Escola Elaine de Sá. No dia 19, também, às 8h30, nós vamos estar entregando para as famílias da área rural, do Arapuá, lá no Centro Comunitário, e as fazendas adjacentes ali. No dia 20, nós vamos estar entregando lá no Centro Comunitário do Paranapungá, para as famílias do CRAS Amélia. Também no dia 20, nós vamos entregar para o Vila Piloto, no período das 7 às 13 horas. No dia 20, também na SMAS, lá na Secretaria, para o CRAS Interlagos. Então, você viu que a gente teve que intensificar, porque é um volume muito grande de cestas, então, a gente está fazendo três entregas em pontos estratégicos do município, para poder atender. E ainda temos também, dia 21, mais dois CRAS, o CRAS São João e o CRAS Rute Filgueiras. O São João vai ser no CRAS, Coração de Mãe, aquele serviço de convivência que nós temos lá na Clodoaldo, das 7 às 13, o São João, e das 13 às 17, o CRAS Rute Filgueiras. Então, o volume é muito grande. Então, não vai ser aquela entrega toda de uma vez, vocês optaram por entregar por CRAS, para evitar tomar outro problema. A descentralização, ela foi pensada na época da pandemia. Lembra, a gente não podia ter uma aglomeração. Então, a gente optou por fazer, achamos essa estratégia de fazer em territórios, e deu tão certo que a gente está replicando. Porque é mais próximo da população, é mais fácil das populações se locomoverem até lá, de levar a cesta para sua residência. Claro que dá uma logística maior para nós, né? Porque a gente tem que intensificar toda a nossa equipe em vários momentos e em vários horários. Mas, para a população, isso é muito positivo. Então, a gente está replicando. Então, o que é bom, a gente faz novamente. Então, está dando certo. A população tem recebido essa descentralização de forma bem positiva. Mariana, e é importante a gente ressaltar que essas cestas é apenas para as famílias cadastradas nos CRAS. Elas precisam estar inscritas, inclusive, no Cade Único. Sim, Ana. Bom dia, pessoal. Hoje nós viemos aqui divulgar a sexta campanha do Natal Solidário. É uma campanha muito bonita. É uma campanha que vem através da sensibilidade do nosso prefeito Ângelo Guerreiro. Que vem também da sensibilidade da nossa secretária Vera Helena. Aproveito a oportunidade para mandar um grande abraço para os dois. E agradecer a confiança que ele tem no nosso trabalho. A Vera não veio. A gente veio representando. E é uma missão meio difícil, né, Mel? Porque a Vera fala muito bem em entrevistas. Então, assim, é a sexta entrega. São muitas cestas básicas. Mas todas elas são através de critério. A família tem que estar cadastrada no Cade Único. O cadastro tem que estar atualizado. Essas famílias... Esse quantitativo de 4.513 é baseado desde o início, dentro da folha de pagamento do Bolsa Família. E depois, quando o Bolsa Família mudou o programa, dentro da folha de pagamento do programa Auxílio Brasil. Dentro da extrema pobreza. Então, a entrega é escalonada. Porque mesmo que a família esteja pré-selecionada, existe uma visita técnica para análise. Para ver se essa família ainda permanece no perfil, para poder ser beneficiada. E aí, após... Vamos falar que a gente bateu essa primeira listagem. Nós já migramos para a listagem da pobreza dentro do Auxílio Brasil. Fez a listagem da pobreza. Ainda sobrou cesta dentro da avaliação. Vamos para a listagem dos benefícios de prestação continuada. Então, todas essas famílias são famílias analisadas pela assistência social. Dentro de um critério legal de renda. E para poder ser concedido a senha. Lembrando aquelas pessoas que receberam a senha. Que só conseguirão retirar a cesta na data que foi designada para entrega. Perdeu a data, não tem como a gente entregar a senha. Essas cestas, apesar de que não sobrou, no decorrer das outras cinco entregas, senhas. Quem geralmente ganha, dá um jeito de buscar. Então, a gente pede para a população ficar atenta. Todos aqueles que receberam as senhas já sabem o local de entrega. A data de entrega. Então, a nossa logística é uma logística muito complicada. São duas carretas, mais um caminhão. Que está descarregando hoje. Então, assim, é uma mobilização da secretaria inteira. Para poder conseguir entregar. Agora, nas duas últimas entregas, foi de forma descentralizada. O prefeito Ângelo, através de sua sensibilidade, viu que ficou mais organizado para a população. A espera da população no evento ficou menor. Para poder retirar a sua senha. Fica mais próximo da casa do usuário. Então, assim, é uma ação enorme. Só que muito planejada e muito organizada. Estamos desde agosto no planejamento disso tudo. E o que veio dessa cesta? Essa cesta é composta por o quê? Quais itens? É a cesta básica do benefício eventual. É uma cesta bem grande, bem pesada. São 10 quilos de arroz. É a cesta básica do benefício eventual. Que é aquela que a gente duplicou, né? Os itens. É uma cesta que, para uma família de quatro pessoas, dura tranquilamente para 30 dias. Ajuda, né? Ajuda. Não é uma cesta de Natal, embora seja agora entregue no Natal. Mas é uma cesta que ajuda. Porque a gente sabe que o arroz está muito caro. O óleo está caro. E o feijão. O feijão, o açúcar. E é o que vem nessa cesta. Isso. Sobrando dinheiro para a família, a família pode comprar o superfluo, que a gente chama assim, né? Sim, a gente pensa assim, no Natal solidário, porque é uma fase que as escolas estão entrando de férias, os serviços de convivência também, apesar de ter a colônia de férias, né, Mel? É, posso ter falado. Então, a gente pensa que essas famílias em maior vulnerabilidade vai consumir mais alimentos, porque essas crianças e adolescentes estarão dentro de casa, né? Então, é voltado para isso, para ter o alimento e a família desafogar um pouco. Exato. E até falando da colônia de férias, né, Mel? É importante essa colônia para as mães, os pais que trabalham, né? Sim, nós vamos iniciar, nós já fizemos as inscrições das crianças nos nossos serviços de convivência, encerrou ontem as inscrições, nós tivemos quase 400, 500 crianças inscritas. Nós vamos iniciar no dia 9 de janeiro e vamos finalizar até o dia 31 de janeiro. Então, nós vamos pensar em atividades recreativas, em atividades lúdicas, tudo para receber essas crianças que poderiam, né, nesse período de férias, estar na rua ou sem local para ficar, porque os pais precisam continuar trabalhando, né? Então, a gente vai abrir esse ano para a colônia de férias. E onde que vai ser a colônia de férias? A colônia de férias, ela vai funcionar lá no Crase, Coração de Mãe, mas nós vamos buscar as outras crianças de todos os outros serviços de convivência, do Bombeiros, do Pelotão, do Florestinha, da Banda, e vamos, o transporte, né, o ônibus vai passar, pegar essas crianças que estão inscritas e vamos levar a fazer atividade lá no Crase, e depois retorna novamente para esse serviço, para dar oportunidade para outras crianças também. Isso é importante, porque a gente sabe que tem a colônia de férias da Secretaria de Educação, né, que essas crianças que os pais trabalham ficam nos CIs durante esse período, e tem o outro período que as crianças que frequentam esses projetos podem continuar, né, no Crase Coração de Mãe, e é importante para evitar que essas crianças fiquem nas ruas nesse período, né, Mel? O período de inscrição já encerrou, e nós estamos planejando atividade para as crianças de 5 a 17 anos, então é a oportunidade dessas crianças de 5 a 17, que estão inscritas no nosso serviço, de não ficar na rua, ou sem uma pessoa para cuidar, né, para estar fazendo as atividades, nós vamos oportunizar. Para os pais isso é muito bom, né, vai ter uma tranquilidade aí nesse período de recesso para poder deixar as crianças. Com certeza. Mariana, voltando a falar sobre essa questão das cestas, a gente viu aí que no ano passado, ano retrasado, algumas pessoas estavam vendendo cesta, né, e é importante a gente ressaltar isso, para quem não precisa, então não pega, né, o programa atende justamente essas pessoas que têm necessidade, agora pegar para vender não dá, né? É triste, né, é triste, porque apesar das pessoas passarem por uma avaliação técnica, sempre tem aquelas pessoas um pouquinho mal intencionadas, que não dão valor naquilo que estão recebendo, e se não precisam, o certo era passar a vez para o próximo, né, ter a consciência para passar, mas esses dissabores são normais, e cada vez mais quando a gente amplia a entrega do Natal Solidário, dá dentro da proporção, sempre vai ter aqueles que vão tentar burlar o sistema para poder se beneficiar de outra forma. A gente viu aí pessoas vendendo gás também, daquele projeto, da Petrobras, não dá, né, o pessoal também precisa colaborar, né? Já aconteceu de venderem o auxílio do kit natalidade, né, de vender as roupinhas, banheira, então assim, é a população brasileira, enquanto ela não entender que o dinheiro público é de todos, e que quando você é beneficiado por algo, tem sempre alguém pagando por isso, que não existe almoço grátis, muita coisa no nosso país vai mudar, porque todas essas cestas do Natal Solidário, os benefícios eventuais, o Auxílio Brasil, tudo sai dos nossos impostos, da nossa contribuição diária, né, porque a carga tributária brasileira é gigantesca. Então, enquanto a população não entender que o dinheiro público é nosso, a coisa não anda. Exato, e não pode denegrir, manchar a imagem de todo um projeto social, de um programa por conta de um ou de outro, por isso que essas pessoas precisam ter um pouquinho mais de consciência, se pegou é porque precisa, então não pega, né? Mas tem aqueles que sempre, ah, tá dando, eu vou pegar, ah, quer tirar proveito em tudo, né? Sim, sempre tem. É lamentável. Mas tá aí, então, meninas, e lembrando que na próxima semana começa o recesso, né, da Prefeitura, dia 21, é dia 21? Trabalhamos até 21. Até dia 21, a partir do dia 22. Nesse período, como que funciona? A secretaria fica fechada, quem precisa, como que faz para buscar o auxílio da assistência social? É, durante esse período, os serviços, eles são paralisados, mas nós temos o CREAS, com assistência social, que a gente fala que é a escala de plantão, eles ficam com o telefone, tem técnicos, escalas, para estar fazendo os atendimentos de necessidade, né? Os emergenciais. E tem alguns, além da coluna de férias que funciona, tem mais algum outro que fica aberto? Tem o Centro Pop, esse também continua funcionando, né? Sim, esse não para. Não para. Pessoal que precisar, sempre nas ruas, as pessoas sempre vão ter alguém de prontidão para atender. A assistência social nunca para, nem de fim de semana, nem de feriados, nem mesmo no recesso. Sempre vai ter técnicos de plantão para poder fazer os atendimentos de necessidade, de urgência, fazer os atendimentos em benefícios eventuais. Então, a assistência, ela não para. O que para é a gestão, as unidades, nesse período de recesso. Por exemplo, se não tem uma pessoa inscrita nesses programas que vocês falaram, mas hoje ela está passando por uma necessidade, ela pode procurar a secretaria ou um dos CRAS, vamos supor que ela está sem alimento na casa dela. É possível auxiliar essas pessoas? Sim. O que a gente orienta a população é que você está em situação de vulnerabilidade, procure o CRAS de referência. Lá a equipe técnica vai estar fazendo análise, vai estar verificando a sua necessidade e vendo quais ofertas de serviço a gente pode estar te atendendo. E falando de benefício eventual, a gente falou bastante do Natal Solidário, mas lembrando que a gente atende em alimentação o ano inteiro. As famílias que estão em necessidade, tudo de acordo com critérios, com avaliação técnica, que estejam durante o ano todo, não só no Natal. No Natal, na verdade, a gente fala Natal pelo período, nessa campanha, a gente intensifica, que já foi falado aqui, o volume de cestas. Mas a gente atende com benefício eventual durante o ano todo, tudo com avaliação. Então, se a família está com necessidade, passa para o CRAS e ele vai fazer análise, estiver dentro dos critérios e será atendido. Tá certo. Mel, né? A Mariana, a gente quer agradecer pela presença de vocês e deixar os microfones abertos para as considerações finais. A chefe primeiro. Imagina. Eu só queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho. Eu fico um pouco nervosa. Imagina. Imagina, velho. Mas, enfim, agradecer a oportunidade, dizer que estamos à disposição para falar dos nossos serviços. Assistência Social é uma secretaria que não para, trabalha muito, intensamente, pensando na população. A Vera Helena não pôde estar presente, mas pediu para deixar um recado, agradecer todo o apoio que a imprensa dá para a nossa secretaria, para a Prefeitura. Desejar um bom Natal, um ano maravilhoso, cheio de realizações para vocês da rádio, para toda a população de Três Lagoas. Agradecer ao prefeito Ângelo Guerreiro por todo o apoio que ele tem dado à nossa secretaria, à Prefeitura, ao município. Enfim, a boa gestão que ele vem fazendo, a excelente gestão que ele vem fazendo. Desejar a todos um ano maravilhoso, cheio de realização, com muita saúde. Amém. Hoje eu gostaria de agradecer, porque ontem nós agradecemos uma parcela da assistência, né, meu? E depois a gente até conversou e falou, nossa, a gente esqueceu de falar do pessoal, mas eles vão entender que a gente está tão corrida que às vezes nos foge, né? Então, gostaria de mandar um abraço, e em nome das coordenadoras de cada CRAS, do CRAS Amélia, do CRAS Ana Maria, do CRAS Interlagos, do CRAS RUT, do CRAS São João e do CRAS Vila Pilota, a todos os técnicos que estão na ponta, porque a assistência social, ela é realizada através de todos, é uma equipe maravilhosa, é uma equipe que faz tudo de coração. É uma entrega. Ninguém ali está porque tem que bater ponto e receber salário. Ali, para ficar, tem que... Gostar mesmo. Gostar, abraçar a causa. Então, gostaria de, em nome da nossa chefe Vera Helena, agradecer a todos que estão na ponta, a equipe do CRAS, a equipe do CREAS, a equipe dos acolhimentos, do Centro Pop, a minha colega e parceira de trabalho de tantos anos, a Ziza, a Tayla, nossa estagiária, e a todos os ouvintes, um feliz Natal, um ótimo Ano Novo, que Deus traga prosperidade para a casa de todo mundo. Amém. Que assim seja. Obrigada, viu, meninas? Obrigada. Obrigada. Obrigado.